Olá galera, eu sou Sofia e você está no planeta Sofia e Samara E hoje eu vim abrir meu vestido na vermelha E o nome da revista, gente, eu não sei muito E eu esqueci, né? É Riachin E tá aqui em cima, nos cartas Então, mora lá, gente Gente, eu comprei esse vestido aqui na revista, né? Da menina E olha, ele é vermelho, né? Como vocês sabem Da minha tia, né, gente? Da avó da Bianca Que é a Eliana Então, vem comigo pra vocês verem aqui, né? Vem aqui, galera Depois, gente, eu vou se arrumar pra vocês verem Gente, a revista chegou aqui, né? E eu fui dar uma olhadinha, minha mãe falou pra comprar um vestido Daí eu comprei, foi um no vermelho E vocês sabem como é que é? Então, a gente E eu comprei na revista, né? A revista E eu fui caçando, né? Aí eu achei esse vermelho bonito Ai, gente, a Samara Também tem um vestido azul que ela comprou, né? Um vestido azul bem bonito Bem longo E ainda vou consertar, né? Então, vai dar uma pizinha aqui, gente, comigo Olha, já tô vendo que eu tô... Gente, vocês estão pensando que eu vou mostrar? Não, eu vou se vestir Então, eu vou dar um segredito Gente, vocês gostam? Eu amei, gente Agora eu tô pausa, mãe E eu desfinho Gente, eu amei, né? Então, esse foi o vídeo Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Seja gostoso, deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau, tchau Gente Então, fica com Deus e tchau Tchau